O terreno alto da Vila Nakagosuko é onde estava localizada a colônia Itokama, que era próximo de um antigo caminho ao longo de um penhasco, conhecido como Estrada Ranta. Tomando Estrada Ranta do Castelo Shuri até Nakagosuko, esse era o primeiro local que os viajantes visitavam. No local da colônia Itokama, que já foi muito populoso, foram descobertos muitos artefatos extremamente valiosos. O terreno alto da Vila Nakagosu Naqueles dias, o monte de Kim encontrou numa lagoa uma planta que ele nunca havia visto antes, no terreno do jardim do templo. Ele achou que ela era muito incomum e a plantou no jardim. Dias depois, cavou as raízes das folhas crescidas e achou batatas redondas. Ele as cozinhou numa panela, as comeu e as achou indescriptivelmente deliciosas. Então, ele distribuiu as batatas redondas às pessoas da vizinhança. Daí se diz que esta batata redonda, ou taímo, se espalhou por todas as regiões de Okinawa. A colônia de Itokama é muito importante para se aprender sobre a história de Okinawa e do estilo de vida de seus habitantes. A colônia de Itokama é muito importante para se aprender sobre a história de Okinawa e do estilo de vida. A colônia de Itokama é muito importante para se aprender sobre a história de Okinawa.